A programação, ela permite que nós façamos várias condições. Então, olha aqui, eu tenho essa condição, mas dentro da condição senão eu tenho outra condição. Então, por exemplo, eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Se eu for para a direita, eu posso ir de novo para a direita ou para a esquerda. Mais ou menos assim, entendeu? Então, a programação, ela permite que eu crie aí diversas condições. Então, aqui, neste outro senão, eu acrescento mais um senão. E aqui, a gente também vai pegar um bloco de operador. Então, vamos pegar aquele mesmo operador. Nesse caso aqui, esse daqui foi menor. Então, aqui vai ser maior, porque é o oposto, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou diminuir. Na outra, eu vou acrescentar. E aqui, eu vou colocar aqui a variável de pontuação. Então, eu vou acrescentar a minha pontuação. Aqui, vamos acrescentar aqui o bloco de aparência. Mude o efeito de cor. Esse daqui, mude 25 ao efeito de cor. E aí, aqui, vamos acrescentar o bloco nosso. Então, vai acontecer uma coisa, mudar o efeito de cor e vai mostrar alguma coisa. E agora, a gente vai pegar e vai colocar o bloco de movimento. Então, vá para a posição de partida do og. Então, ou seja, se acontecer, ele vai para a primeira posição aqui de partida. E aí, nós vamos pegar o deslize. O tempo que nós vamos colocar aqui vai ser bem menor. Vai ser 0.65. E a direção vai ser em relação ao personagem aqui, Cat Flying. Só fazendo uma coisa, a posição é sempre em relação ao personagem Cat Flying primeiro, tá? Então, aqui, nós vamos corrigir o código. Vamos colocar o primeiro gatinho aqui. Então, colocamos aqui o primeiro gatinho. Completamos aqui o C. Mas, eu tenho a segunda variável C não. Então, vamos olhar aqui a segunda variável C não. Se caso ele errar, o que vai acontecer? Então, vamos aqui para a bloco de aparência. E aí, aqui, vai ser também o Defina o efeito de cor. Vamos 0. Vai colocar o Mostre também. E o deslize também, que é a bloca de movimento. Então, a gente vai colocar aqui o deslize. Um segundo até a operação. O tempo, nós vamos colocar 0.8. E a posição é em relação ao gatinho. Então, gatinho voando. Então, já fiz o caótico aqui. E aí, tá no lugar errado, né? Sempre embaixo do Mostre aqui, tá? Aqui, eu preciso acrescentar um cone. Se acontecer desse doguinho, ser atingido, não ser atingido, aqui pelo gatinho, eu vou criar um cone dele. Então, nós vamos vir aqui em Controles. E aqui, dentro de Controles, a gente vai selecionar este bloco aqui, ó. Cria um cone deste ator. Então, é pra criar um cone do cachorrinho. E depois, a gente vem e acrescenta, apague este cone. Então, vai criar um cone, depois vai apagar este cone, certo? A dinâmica aqui é de que, quando os gatinhos se envolverem, o cachorrinho, ele vai atrás dele. Cachorrinho. Então, olha, sempre o cachorrinho, ele vai em direção ao meu gatinho. Então, agora, o que a gente precisa acrescentar? A dinâmica do jogo é a seguinte. Quando o cachorro atingir o gatinho, ele tem que ganhar ou perder a pontuação. E isso não está acontecendo ainda. Por que não está acontecendo ainda? Porque nós temos que acrescentar alguns códigos ao jogo pra acrescentar essa pontuação. Embora nós tenhamos colocado aí dois códigos de pontuação, ele ainda não está entendendo que o encostar no gatinho faz com que a pontuação mude. Pra isso, nós vamos acrescentar alguns outros códigos. Qual é o próximo bloco que nós vamos acrescentar? Então, a gente vai pegar este bloco de início aqui, que é quando começar com um cone. Vamos adicionar aqui. E aí, nós vamos pegar um bloco C, C não. Então, a gente pegou uma condição aqui, C, C não. E aí, vamos aqui em sensores, né? Pra adicionar aqui o sensor. E o sensor que é tocado em. Porque quando esse tocar aqui no gatinho, tem que acontecer alguma coisa. Então, a gente vai pegar aqui o tocado em. Aqui, ó. Tocado em. Vamos acrescentar aqui. Tocar em quem? No, justamente, gatinho, né? Cat fly. O primeiro, tá? O segundo, ele é só pra posição por enquanto. Então, quando o tocado aqui no primeiro gatinho, o que que vai acontecer? Então, primeiro, a gente vai vir aqui em variável. Vai adicionar algo à minha pontuação. Então, no caso, quando o tocado no gatinho, o que que vai acontecer? Minha variável, minha pontuação aqui, vai perder 25 pontos. Então, quando sempre que ele encosta, eu perco 25 pontos. E aí, o que acontece com o meu clone? Se ele encosta, ele tem que sumir. Então, meu clone, ele vai ser apagado. E agora, se não acontece? Se não, se ele não acontece de encostar, ele só vai apagar o clone aqui. Então, aqui, é assim. Se encostou, vai apagar. Se não encostou, também vai apagar. Só que aí, ele vai reiniciar aqui. A pontuação tá contando? Não, porque ainda faltam alguns códigos. Então, vamos acrescentar mais alguns códigos aí. Então, qual o código que eu vou acrescentar agora? Vamos acrescentar um código de pontuação. Ó, tá vendo aqui? Minha mesa, ela se mexe conforme eu seleciono. Mas, como esse código é pequeno, eu vou colocar ele aqui embaixo, e vou fazer aqui na lateral mesmo, o próximo código. O próximo código, ele precisa do comando de quando for aplicado. Por quê? Porque a pontuação, ela vai começar a contar a partir do momento que eu clico. E o jogo começa. Então, quando for aplicado, o que eu preciso aqui da minha variável? Que a minha variável, eu vou pegar aqui, aqui, mude, e aqui, eu vou selecionar a pontuação. Mas é, é o que a gente já tinha colocado lá no gatinho. E aqui, nós vamos acrescentar também uma outra variável. Então, a gente vai criar uma segunda variável. Então, a gente vem aqui, criar variável, e a gente vai criar a variável módulo. só que diferente da variável pontuação, a variável módulo, ela não vai aparecer. Então, aqui, a gente vai acrescentar, mude minha variável também. Vamos lá, a gente acrescenta, e a gente vai selecionar a variável módulo. aqui, nós vamos acrescentar também um controle de repetição. Então, a gente vai selecionar aqui quantas vezes isso vai acontecer. Então, a gente vai colocar para repetir 60 vezes. Por quê? Vamos supor que o cachorrinho tenha ido 60 vezes lá. E aí, vai adicionando na pontuação. Quando chegar na vez de 60, se o gatinho conseguiu escapar, é como se o jogo fosse ganho. Então, aqui a gente vai pôr para repetir aqui 60 vezes. E nós vamos pegar aqui o controle e espere. Então, vamos pegar aqui o controle e espere. Quanto tempo? um segundo. Então, dentro da repita, vamos colocar para esperar um segundo. Aqui, nós vamos colocar outra variável para adicionar a minha pontuação. Vamos lá, a gente adiciona a minha pontuação. Então, peguei aqui minha variável para adicionar a pontuação. Aqui, quando acontecer, eu quero que os sons parem. Então, vou pôr para parar o som. E nós vamos pegar aqui a variável mude minha variável modo para um. Aqui, eu quero que na minha aparência e se esconda, certo? E ele vem aqui e pare os outros scripts do ator. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? que se for atingido, vai parar e não vai ter mais o cachorrinho vindo para frente. Então, aqui a gente já pode testar para ver se vai ser adicionado algum ponto. Então, vamos lá. colocar aqui. Ela olha, só que mesmo ficando parada e ele mexendo, está contando como pontuação. Então, toda vez que o cachorrinho ele chega pela posição, está contando como pontuação. Ou seja, o que está faltando? Alguns códigos. e é isso que a gente vai verificar agora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acrescentar alguns cenários. Então, é só a gente clicar aqui em cenário. Vem em cenários mesmo. E aí, aqui a gente vai adicionar um cenário. Então, vamos supor que eu quero uma cor sólida. Então, eu quero um novo cenário com uma cor sólida. vou pegar preto. E aí, aqui eu quero adicionar um texto. Tá? Nesse daqui eu quero adicionar um texto você mudar de cor, logicamente. Vamos pegar uma cor amarela. Pronto. você venceu. Então, primeiro aqui que eu vou pegar você venceu. É claro, você pode vir aqui e mudar a letra, tem pixelado, vamos pegar e vamos colocar pixelado só pra fazer parte do jogo, certo? e agora, você venceu, a gente vai ter uma tela do você perdeu. Então, a tela principal você é só azul. Você venceu, a gente vai colocar venceu como novo. E vamos duplicar aqui essa tela e vamos colocar você perdeu. Então, você tem a tela do venceu e a tela do perdeu. Pronto. A gente tá trabalhando com três cenários aqui. A gente tem o cenário do você venceu e o cenário do você perdeu. Então, agora, o que que a gente vai fazer? nós vamos pegar, seleciona sempre a primeira tela, porque é o que vai ficar no jogo. Ela só vai mudar de tela quando acontecer de vencer e acontecer de perder. Então, agora, a gente vai complementar aí o código do primeiro gatinho. Então, vamos pro primeiro gatinho. Vamos pro código dele. Então, a gente já fez o código de movimento, o código inicial, que é que a gente esperar, que a gente pôs aqui que é pra mudar a pontuação, tudo. Agora, a gente vai colocar o que acontece quando ele perde. Então, a gente vem aqui em eventos e aí, a gente coloca quando o cenário mudar para. Então, vamos por aqui. Quando o cenário mudar para. E aí, aqui, a gente vai mudar pro perder. Então, quando o cenário mudar para o perder, eu quero que a variável seja escondida. Então, eu vou pegar aqui a minha variável e eu vou esconder a variável de pontuação. Por quê? Porque perdeu, logicamente. Então, a variável vai ser escondida e aqui a gente vai no bloco de aparência e seleciona o bloco escondo. aqui a gente vai selecionar também uma outra música. Na realidade, a gente colocou a música aqui, dum, 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 aqui, mas na verdade o dum, dum, dum seria aqui quando perder. E ali a gente vai acrescentar uma outra música para ficar durante o junto. Os códigos que eu preciso adicionar aqui são esses mesmos dois códigos que tem aqui em cima. Então, eu venho aqui em som, coloco toque o som, vou deixar o dum, 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 que é justamente esse que tem que tocar para não perder. E vou colocar aqui mude o volume, mude o volume, porcentagem, e a gente coloca zero por cento. Tá? Aqui, na parte de cima, a gente precisa colocar uma música. então, qual música você vai colocar? Fica seu que quer. Então, tem um, o YouTube, ele tem um banco de músicas, você pode baixar, algumas músicas de game, então eu vou procurar uma musiquinha aqui para acrescentar, e aí eu já mostro qual música que eu acrescentei e como que eu fiz para acrescentar a música. Dentro do YouTube mesmo, eu entrei aqui na biblioteca de áudio, então todo canal tem biblioteca de áudio, se você não tem um canal e tem uma conta Google, você consegue criar um canal gratuito e aí você consegue entrar nessa biblioteca de áudio do YouTube. Entrei dentro da biblioteca de áudio e eu vim aqui e pesquisei pelo gênero game, então a música que foi escolhida foi essa daqui, 8 bits, fiz o download. E agora a gente vai acrescentar essa música aqui na galeria de sons do meu scratch. Então, venho aqui em sons, vou carregar o som, venho aqui, seleciono o som, então ele foi aqui carregado, ele tá aqui, eu posso cortar esse som, diminuir, aumentar o volume e deixar ele mais baixo, então aqui eu posso deixar por exemplo mais baixo, ó. Eu não quero um som muito alto, então eu vou deixar ele nesse volume. Então, aqui eu vou deixar ele nesse volume, um pouco mais baixo e aí eu vim aqui no código, então aqui em vez do doom, 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 vou escolher o 8 bits que é a música que foi solucionada pra ter o jogo. Então, quando eu começar aqui, ó, é ela que vai tocar. Então, vocês estão vendo aqui? ela que tá tocando durante o jogo. Então, ela que fica tocando durante o jogo. Então, o aluno pode escolher qualquer música. Então, vamos completar aqui que ainda falta um código pra o nosso gatinho aqui. Então, vamos pegar aqui quando o cenário mudar pra vencer o que que vai acontecer com esse meu gatinho. Eu quero que ele suma. Então, quando a pessoa vencer, o gatinho que anda pra cima e pra baixo aqui do jogo, ele vai sumir. Então, o código deste personagem já está completo. Então, aqui são todos os códigos que são daquele personagem. Agora, vamos pro doguinho aqui. Vamos lá. O doguinho, ele está com o código completo mais ou menos. Porque agora a gente vai colocar os códigos de cenário dele. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o código de cenário. Quando mudar para o cenário mudar para vencer, eu quero zero que vem aqui e troque um som até o fim. Tá? E aqui a gente vai pôr de um volume para zero. O som que a gente vai escolher pra tocar aqui, a gente vê em sons, tá? Não é o do dog. A gente vem aqui, vamos pesquisar. é o som triunfo. Então, é esse daqui, o som triunfo. Então, coloquei o som, já adicionei, vem aqui no código e é, seleciono ele. Então, aí, o que eu preciso que aconteça? Que vem aqui no controle e pare tudo. porque venceu, já parou tudo. E aí, agora a gente vem quando, de novo aqui em eventos, quando o cenário mudar para perdeu, vamos lá. Vou criar o código aqui. O que vai acontecer? eu preciso que o doguinho seja escondido e vai parar também os scripts, mas é só deste personagem. Então, a gente vem aqui e pega pare, só que ao invés de todos, você vai pegar scripts do ator. Tá? Então, eu já completei o código do meu doguinho. O código da bolinha tá completo e agora vamos pra este código aqui. Por quê? Porque eu preciso também que ele apareça. Ele vai aparecer quando o personagem ganhar. Então, a gente vem aqui em eventos, seleciona quando mudar o cenário pra vencer aí aqui a gente vai colocar código sempre e a aparência mostra. ele apareceu. Depois, a gente vem aqui pedir pra ele esperar. A gente vem no bloco de controle aqui. Vamos pegar o espere. Eu quero que espere 0.1 segundo. E aí, por último, eu quero que seja escondido. Então, é esse o código que eu vou mostrar desse personagem. Ele vai aparecer brevemente. Vamos por aqui a parte 3. Tem uma última parte que é do cenário e aí finalizamos esse projeto. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma